Bem-vindos mais ao Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. É, aqui do meu lado está o Fernando Valença para falar sobre dois filmes num programa... Me how? Para falar sobre um filme num programa especial de dois filmes. Especial... Especial o quê, cara? Especial, calma. Calma que fugiu. Ah, até. Problemas de imigração resolvidos com aves. É bom, né? É bom, né? Esse foi o Leopena. Pois é, então, qual que é o filme que você vai falar, Valença? Eu vou falar The Search for General Tso, ou A Busca pelo General Tso Nacional em português. Não deve ser isso, né? Não deve ser isso. E também... Teremos também Angry Birds, o filme. Então, roda a vinheta. Então, galera, aqui do meu lado está o Jean Tamanini para falar sobre o primeiro filme da noite que todo mundo do mundo inteiro estava esperando pra caralho, assim. Aí o hype estava incrível. Muito mais. Todo mundo estava explodindo blogs, assim, tipo... Muito mais que Star Wars. Não, nem se compara com Star Wars. Sobre aquele jogo que vendeu mais... Não. Foi baixado mais de um bilhão de vezes. É, os números são meio ridículos mesmo. Sabe qual filme que é? Angry Birds. É... Ou... Pássaros ferozes. Não. É, é só Angry Birds o filme. É, é só Angry Birds o filme. Hey, Red. How are you? Oh, I'm horrible. É, não tem. Não tem. Não tem outro. Eu sei. Então, Angry Birds, aqui no joguinho de celular babaca, que você pega um passarinho, você arrasta, ele bate em porcos e você ganha. Enfim, resolveram fazer o filme disso, como vai ter um filme do Tetris, né? Então, vamos receber, né? Exato. Esse elenco, tá? Ele conta com várias figurinhas carimbadas. Veja só! Tem Sean Penn, Bill Hader, Peter Dinklage, Meyer Rudolph, Danny McBride, Josh Goethe e o Jason Snakes. Só que isso não importa pra gente porque aqui só estou dublado. É verdade. Pois é. O filme é dirigido por um cara que trabalhou no departamento de animação da Disney. Durante muito tempo, né? Na época que era mais desenho mesmo, né, cara? E na época 3D ele fez o Wreck-It Ralph, entre outros. É, ele fez nas antigas Mulan, Pocahontas, Tarzan, fez... Ah, Chicken Little também ele participou. Pois é, então. E esse é o primeiro filme dele como diretor, assim. Diretor é o primeiro, tá debutando como diretor. Junto com aquele outro cara lá, que é o Fergal Bailey, né? O cara que fez Homem-Aranha 2. Olha só. O Gigante de Ferro. Algo está acontecendo! O que é isso? Algo está acontecendo! Do mundo dos pés. Oh, meu Deus! O que é um pés? Primeiro, só se aliantando que esse é um filme baseado no jogo E como todo filme baseado no jogo Principalmente pelo fato do jogo não ter um enredo próprio tão forte Fica muito na base da história dos roteiristas criar a história Então é assim, existe uma ilha habitada por pássaros Que não voam Esses pássaros, diferente do jogo, tem asinhas e pezinhos Cara, eles vivem bem nessa ilha Tem um deles que é o... como é que é o nome? O Red O Red, que ele é um cara meio rabugento assim Ele faz terapia de, né, pra controle da raiva dele e tal É um cara um pouco explosivo, tá? E ele vive nessa ilha junto com os outros passarinhos Um belo dia chegam os porcos nessa ilha, todos bonzinhos e tal Estragam a casa dele, ele fica putaço Só que por trás dessa cara bonita, dos porcos ali e tal Eles estão ali só pra raptar os ovos Cara, olha só Quando eu vi o trailer desse filme com o Valencia Quando a gente foi assistir o Mogli, o Menino Lobo Em 3D do John Favreau lá Eu fiquei de cara, o quão imprópria era a piada do mijo assim Que era muito absurdo e o trailer ficava ficando muito na piada Que tinha uma águia mijando no lago e a galera tava bebendo essa água E o filme tem muito disso, tá? Muito, cara, muito E assim, ó, é um filme pra criança no final das contas, né? Isso, cara, isso aqui é bizarro Cheguei num oasis ordinário, estou todo molhadinho Enfim Mas ó, mesmo com todas essas piadas absurdas, tipo, muito voltadas pro público adulto Eu não achei que o filme foi ruim, tá? Cara Eu tava esperando bem bosta, assim Exato O segredo é tu ir pro cinema com a tua expectativa baixa, cara Porque daí tudo que vem é lucro, tá ligado? Claro, com certeza E assim, ó, esse é um daqueles filmes que é uma metralhadora de piadas O tempo inteiro O tempo inteiro E cara, 90% delas não são excelentes piadas São piadas bem medíocres, né? Piadas de aspecto físico É, bem slapstick, assim É, um pastelão no nosso português E assim, eu acho que pros adultos ficou satisfatório, razoável E pras crianças, cara Não sei dizer Como é uma experiência super visual E, pô, pras crianças que curtem o jogo, né? Vem 3D e tal Cara, vai acabar sendo uma experiência massa É, mas eu acho que não vai ser aquele tipo de animação que crianças vão assistir Vão rir pra caralho, vão voltar pra casa pensando Meu, Angry Birds é muito foda, sabe? Tipo, acho que vai ser só, tipo Não vai marcar a infância nem a adolescência de ninguém Só que assim, ó A gente tem muitas coisas legais pra falar, assim Porque, tipo, questões de trilha sonora Questões de sonoplastia Questões de animação Cara, ele é extremamente competente Muito competente, cara Ele foi produzido por 80 milhões Se não me engano, eu acho que todo esse dinheiro veio da própria Rovil Que é a empresa que fez o jogo E só precisava de alguém pra distribuir, tá ligado? E considerando esse valor Na estreia internacional do filme, né? Fora dos Estados Unidos Ele ultrapassou em 20% o Lego Tu comentou da trilha sonora Tem Bob Marley Tem, cara, tem Black Sabbath O filme começa com paranoid, assim Tem Black Sabbath Cantado pela Demi Lovato Cara, eclético, né? E, cara Sim Da trilha muito Então Eu só fiquei de cara Que começa o filme E você, sei lá Tá esperando, sei lá, uma coisa que nem a Pixar faz Que é só uma trilhinha meio de boazinha Só pra começar o filme Aí Um filme... Tá vendo? Aí, cara Tem a própria trilha do jogo, né? Sim Tem a própria trilha do jogo Que é a imperfeição Eu achei esse filme muito uma coisa que você viu que pessoas que curtem coisas escrachadas estavam trabalhando nele, por isso que tem muita coisa bizarra, só que ao mesmo tempo tu vê que a galera queria fazer um negócio bom também, por exemplo, que nem a gente tem um personagem animado legal e tal. No final o filme é meio que uma lambança, mas que funciona. Cara, eu acho assim, eles chegaram à conclusão, eu acho assim, que a premissa do filme é tão absurda que as coisas, cara, vamos tentar focar no que a gente pode fazer de melhor, que é o que? Qualidade estética, enredo e, sei lá, piada, 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 tá ligado? Vamos fazer tanta piada que eles não vão reparar nos defeitos, tá ligado? Tipo, o Sean Penn lá, que ele apareceu, o Terence, que é aquele, eu nem lembro como é que ele era no jogo, cara, mas tipo... Eu acho que eu não cheguei nessa fase. É, também, sei lá, eu não baixei mais os novos, eu não lembro dele, assim. Tipo, ele é pra ser o pássaro vermelho gigantão fortão e tal. Ah, tem, tem. Cara, tipo, ele no filme, tipo, quando ele aparece a primeira vez, a introdução dele é meio que querendo mostrar que ele matou alguém, sei lá, tipo, os efeitos... Um cara perigoso, assim. É, tipo, os efeitos saudáveis que deu muito, tá, como assim? Tipo, a criança não vai entender, vai ficar tipo, ah, não, vai escorrendo. Só que o pai vai pensar, tá, isso aqui tá errado? É um, é um escrachado, assim, que, sei lá, não é uma coisa, sei lá, filme do Adam Sandler, que é escrachado e tu tá esperando isso, sabe? É tipo, a gente escrachado, o que acontece, tu fica, tá, eles tiveram isso mesmo. É tão absurdo, assim, é, tu fica meio na surda, é, daí, pá, e tipo, eu odeio, assim, não risadas, tipo, absurdas pra caralho, mas eu dei risadas vendo esse filme, saca? Então, sei lá, pra mim isso é um mérito, né? Eu achei que eu achei que eu achei que eu achei que eu achei esse filme que estreou, que vai estrear nos Estados Unidos esse ano de jogo, esteve o primeiro que foi o Ratchet & Clank, que não deu muito certo lá. Não tô ligado. Ninguém viu, ninguém viu? Ah, então, esse Ratchet & Clank, ele não teve nenhum marketing nos Estados Unidos, quase nada, assim, daí tipo, quando estreou, ninguém quis ver, pá, foi uma merda. Aí daqui a gente tem Angry Birds, que foi, Angry Birds! Que foi legalzinho, assim, tipo, e pelo que o mercado internacional tá falando, é estranho nos Estados Unidos, vai ser muito boa também. Sim. E daí teremos, mais pra frente, Warcraft, e daí, mais no final do ano, concorrendo contra Star Wars, Assassin's Creed, com Michael Fassbender. E aí, cara, um filme muito agradável. Com certeza. Visualmente, uma experiência muito boa, tá? Não é um filme, assim, que tu vai, meu, vou botar um cartaz, assim, na minha sala. Não, não. A nunca subestime o meu poder dessa galera. Eu dou spread seus e meio pra esse filme, considerando que é metade de nota máxima que eu poderia dar. Eu acho que, na proposta, é um filme super ok, assim. Assista no cinema naquele domingão, tá ligado? Pra dar uma divertida ali. E é isso. Eu tava entre 3 pro 2,7. Tá, eu vou ficar com 2,7. Porque considerando, tipo, não, mas é verdade. Eu tive que, considerando as animações que a gente assistiu esse ano, tipo, ele não tá acima. Só que aquele dinheiro que tu gasta vendo no cinema que você não fica brabo, saca? Aham. Então... Eu acho que pela qualidade artística da parada de animação, ele não tá acima. Mas o conteúdo dele talvez seja um pouco mais palatável, assim. No próximo bloco teremos, em busca, The Search for General Tso. Ou? Em busca do General Tso? Se a gente não sabe o nome português, não tem nome português de Netflix. Então, é isso aí. Então... Fala, Victor. Próximo bloco. Sei lá. Então... The Search for General Tso. A busca pelo General Tso. Um documentário feito por... Caralho, eu fiz a pesquisa. Calma, eu tô vendo oráculo aqui, espera aí. Tô vendo oráculo, homem que ganha primeiro. 4G, bitch. God, I forgot. 3 horas depois... É o Ian Cheney. Pois é. Valência, eu te dou as honras pra contar a sinopse na parada. Cara, obrigado. Sou bem massa. É... É um documentário que documenta documentos em algumas partes. Claro. É basicamente um documentário que vai atrás da história de um prato que é muito conhecido na culinária chinesa americana, ou sino-americana, né? Que todos os... que todos, praticamente todos os restaurantes chineses nos Estados Unidos têm. Todos os Golden Palace, Dragon Palace, Dragon Aliens Palace. É, Santa Palace e... Olímpia e Movera Palace. Strange Food Palace. Tem. E, cara, é um prato muito famoso e inclusive algumas das pessoas que falam durante os documentários não falam que é o prato étnico mais famoso dos Estados Unidos porque existe a pizza. Sim. Né? Então, esses caras, eles vão atrás de quem era o General Hudson. Será que isso é um prato que realmente veio da China? Que nasceu nos Estados Unidos? Da onde realmente vem isso? É T-S-O, então é sal. Como eu pronuncio isso de novo? Basicamente, isso é um ponto... um dos pontos positivos pra mim do documentário é que eles vão atrás daquela pergunta, cara, como é que nasceu essa comida? Que é um exercício que eu, particularmente, adoro fazer. É tipo... O que a gente será que pensou na cabeça do cara quando ele fez tal coisa? É... Eu sempre brinco, né? É... Eu sempre brinco com o fato que, cara, sei lá, o cara tava do lado, o bife dele tava separado, caiu numa falinha ali do pão, ele fritou e descobriu o bife milonesa, tá ligado? Provavelmente foi uma coisa que aconteceu tipo, ah, não vou conseguir limpar com água, vai ficar nojento. Vai se mesmo, dale. É... Sabe? Algo assim. Cara, imagina o cara que teve que inventar essa porra e levar essa porra a um outro nível. E eu gosto de chegar nesse ponto em que a comida vira tipo uma arte culinária, ou senão tem um quê cultural muito grande na comida e assim por diante. Eu acho que esse é o ponto principal e o ponto de início aí do documentário. Com certeza, arte culinária indeed, né? Porque tipo, se você tá com fome e você assistir esse documentário, caralho, você vai querer comer muito uma comida chinesa, não importa qual assim. O documentário é bem curto, né? Ele tem uma hora em 14, mais ou menos. Tá, contando com os créditos finais, né? Os créditos finais, né? Um amigo meu, a mulher dele é chinesa, e quando a gente conheceu ela, realmente fui perguntar, cara, tem pastel mesmo na China? Porque é uma coisa que trazem pra cá, que parada nasce e tu cresce achando que aquilo é um elemento cultural, culinário, porra, da nação e tu chega lá e tu, porra, não tem? Tá, mas qual que é? A audiência quer saber agora, tem pastel na China? Cara, aparentemente não do jeito que o brasileiro come. Pá, fudeu. Meia vida vai mentir. Não, aí outra pergunta do pastel é chinês mesmo, né? E esse é o interessante desse documentário, ele também vai atrás dessa coisa que tu fica imaginando, cara, será que só existe aqui? Será que isso foi um imigrante que trouxe uma receita milenar, que bombou em algum lugar? E tem um lado muito fantasioso por trás, que também é uma coisa, outros pontos bons do documentário, que ele consegue trazer um pouco dessa magia. Sim, isso que eu achei muito legal, tipo, eles atravessando gentes normais, que tipo, que o Nenhum Balen está falando de fazer esses exercícios de como a pessoa chegou a criar, né? Que eles vão atrás de pessoas na rua perguntando, ah, quem será que era o general do Sode? Ah, ele deve ter sido general na época dos mongóis, dando um cavalo, provavelmente ele era pançudo. Todo mundo tem tipo, imaginário, coletivo, muito legal, que tipo, meu, será que o cara realmente é o general? Eu acho que gosta daquela parte que eles vão pra Louisiana, tá ligado? Que tem aquele cara com um puta sotaque americano. E sem contar muito, né? Eles acham que era um absoluto, não tem nada a ver. E tem um lado cultural muito foda da cozinha chinesa nos Estados Unidos. Relacionado com a história do próprio país, assim. Do próprio país, assim. Tipo, e mais uma vez os Estados Unidos se provam como um país preconceituoso pra caralho. Pra caralho. Tipo, é bizarro. A hora que eles... Tipo, é coisa que a gente não estuda nos nossos livros de história, até porque, né? Tipo, vai estudar os Estados Unidos, né? Tipo, a gente mora no Brasil, querendo ou não. Só que, cara, é muito bizarro quando eles chegam no ponto lá que eles vão contando o que aconteceu com a galera chinesa Por que que existe toda essa parada culinária chino-americana. Eles ficam... Porra! Chinese! Eles viram muitas coisas, cara! E é legal ver, tipo, as associações que eles falam, associações chineses que migram e essas coisas... Que devem ter de tríades lá comandando as associações, devem ser um negócio bizarro. É, o que pensaram nisso, tá ligado? Tipo, pra situar você, telespectador, tem uma hora que... Gente que é a Yakuza chinesa. É, sim. Mas, tipo, tem uma hora que eles mostram associações... A Cusa Nostra chinesa. Associações que ajudam os imigrantes a trabalhar e tal. Cara, isso aí deve ter tanto rolo, tanto rolo, tanto rolo. É muito legal que eles separam pro território. Então, agora imagina. É território. Tipo, ah, chegou, beleza, eles te ensinam a cozinhar, Eles te mandam, sei lá, pra Iowa, no meio do nada, pra abrir um restaurante chinês. E, mais interessante ainda, a população chinesa nos Estados Unidos, o documentário fala que é 1% dos Estados Unidos. E é uma coisa que tá presente muito. E você que tá assistindo a gente, assiste filme, essas coisas, Sempre vê a galera em série, em filme, comendo comida chinesa. E é uma coisa que tá muito presente na vida dos americanos. E também rola uma relação muito inusitada, que você não imaginaria que rolaria, Em relação com a comida chinesa com a galera judaica aqui. Mas tem que pensar num restaurante pra comer na época de Natal. Porque eles não comemoram no Natal, é óbvio. Imagina a galera que só come comida kosher, assim, tá ligado? Não é atrás, assim, de comida chinesa. E eles, inclusive, os judeus, inclusive, fazem a piada que, tipo, ah, os judeus tão no mundo há 6 mil anos. E durante 4 mil anos eles não tinham comida chinesa pra comer durante a época do Natal. Sim. Uma brincadeira mais ou menos assim. E, por favor. Tem uma parte que eu achei legal do documentário, que eles vão atrás de um cara que ele é o maior colecionador de cardápios de restaurantes do mundo. É aí que eu queria entrar. Só que assim ó, tipo, com certeza esse cara deve ser um cara, tipo, sei lá, que teve uma vida meio difícil assim, que ele tava, sei lá, devia ser um cara excluído e tal. Porque no filme, no documentário, ele parece de terra o tempo inteiro. De terra o tempo todo. E com uma gravatinha. E uma gravatinha. Tá ligado? Pra ele não ser um cara muito sério. É, cara, e ele tava, tipo, o tempo inteiro muito orgulhoso que finalmente alguém prestou atenção dele. Tá ligado? Tipo, my life's work, valeu uma pena. E ele, numa das caixas, tá um certificado em que, tipo, ele é o ganhador do Guinness Book of Records. Do maior colecionador de cardápios de comida chinesa, assim. Tá indo num quadro direito, assim, só tá grudado no lugar. Tá grudado, tipo uma fita crepe. Cara, essa parte é meio triste, mas ao mesmo tempo é sensacional. Que, felizmente, a gente tem pessoas que guardam essa história toda, né, cara. I must have 15 different spellings of so in my menu collection. O documentário, ele precisa sempre de personagens verdadeiros. Sim. Mas verdadeiros pra que eles sejam interessantes ao mesmo tempo. É, tipo, os outros restaurantes que eles entrevistam lá, cara. Seguiram achar esses personagens, ele enriquece de um jeito muito legal o documentário. Porque... O que que tu achou do jeito que ele foi filmado? Porque, por exemplo, o Wolfpack, como você falou com o Andy, ele era interessante. Ele tinha uns closes bem próximos. Aham. Essa coisa de documentário tem bastante. Ele coloca bem na cara da pessoa. O que que tu achou do jeito que esse documentário foi filmado? Ah, eu achei esses... Apesar de um tema muito mais leve. Eu achei muito bom, porque ele é meio que... Ele parece que é um programa de culinária, sabe? Do jeito que, tipo, o filme começa filmando a galera tirando a foto de um prato. Daí vai lá focando, sabe? Aquela coisa meio... Food porn, assim. Que tu só escuta um oazinho no fundo quando tá focando na comida. O filme tem muito disso. E eu achei muito legal na hora que eles vão entrevistando as pessoas locais. Que fica bem, tipo, fundo desfocado, cadeirinha aqui, iluminação e pá. Eu achei legal isso. Funcionou muito bem pra esse filme, sabe? E eu adorei também, assim, tipo, os momentos que eles estão no mercado. Que ele... E, de novo, não é uma coisa que geralmente eu gostaria, mas... Pra cá ficou perfeito. Que se alguns pontos de desfoque, que você tem um pouquinho no fundo dessas coisas. Que é principalmente também quando a câmera tá em movimento, fazendo a pan. Que nos mercados de comida... Que dá muito aquela impressão de quando tu entra num lugar que você tá com fome. E tu começa a sentir vários cheiros. E tu fica, tipo... Tu fica muito centrado na comida. Tu fica meio que num transe, né? Tipo, de caralho, eu sou gordinho, eu quero comer. Inclusive, algumas transições do documentário eu gostei bastante. Ah, assim, a progressão da história funcionou muito bem. Principalmente na... No plot twist que tem no final. Que o cara se glorificando numa parada lá, ele fica... Tipo, né? Esse lado cultural foi o que eu mais gostei. Porque ele podia... Tu falou do programa de culinária. Uhum. Né? E ele podia muito ter ido pra esse lado só de programa culinária. Ele... Ele foi. Mas ele traz esse lado... Sim, com certeza. Como a culinária influenciou ali. Como é que... Como é que teve uma segunda renascença, por exemplo. A culinária, assim, americana nos Estados Unidos. Cara, e aí é muito bizarro de pensar com o americano naquela época. Ele era facilmente levado porque, tipo... Pelo que falavam pra ele fazer, assim, sabe? Tipo... Ah, o Nixon comeu com os chineses. Ai, então quer dizer que tá de boa comer de novo, galera. É. Isso é muito... Tipo... É interessante. É estranho. É assustador. E é legal ao mesmo tempo, saca? É legal ao mesmo tempo, saca? É tudo um conjunto de emoções, assim. Assim, ó. O filme... O documentário, ele intercala bastante com transições animadas. Ou então desenhadas. E ele fica... Com umas musiquinhas, assim, meio... Agent-themed, assim, saca? E eu achei que funciona muito bem pro documentário. Porque, tipo, ele não tem aquela... Aquela postura séria de um documentário tenso, dramático, não sei o quê. Não, ele é bem leve mesmo, só pra você curtir. E ele abraça isso, né? Ele não quer ser mais do que ele quer ser. Aham. E tava pensando... E comparando bastante com o Wolfpack, que foi o último documentário que eu assisti. Aham. É... O Wolfpack tem que ter aquela... Aquele pinhaininho. Tem que. Aquelas coisinhas que dão um senso de peso pras coisas. Né? E aquele é bem, tipo, light-hearted. Então podemos ir pra notas, Zé? Quer começar ou eu começo? Cara, eu vou dar quatro e meio. Quatro e meio? Porra, é logo de lata, assim. De lata, cara. Assim, ó. Eu tenho uma pequena ressalva porque eu não vou dar quatro e meio. Mas vamos ver a tua primeira aí. Cara, eu vou dar quatro e meio porque... É um documentário muito simples. Ele é um documentário curto. E é uma coisa divertida. Eu recomendo... Ele tá no Netflix. Eu recomendo você assistir ele no Netflix. Se você gosta de assistir programas de comida, etc. Cara, ele vale muito a pena. Principalmente porque quando você pega outros programas de culinária, como Mind of a Chef, como o próprio Chef's Table, eles se focam muito no Chef e na comida, às vezes. Tipo, propriamente dito. Mas eles não trazem esse lado cultural. Sílava approval também, né? Sílava approval. E você, cara? Também vou dar um sílava approval. Só não vou dar um quatro e meio com uma pequena ressalva que muitas pessoas não vão assistir se elas não souberem que existe o General Tso Chicken, tá ligado? Eu descobri sobre o General Tso vendo o episódio do South Park. Eu pensei... Verdade. Que porcaria é essa? Aí eu fui atrás e tipo... Ah, é um prato de lá e tal. Aí quando você sugeriu esse documentário, eu pensei... Pô, que animal. Vamos descobrir a história. E foi legal pra caralho. Tipo, eu recomendo muito ver. Mas o problema é que muitas pessoas não vão atrás porque é uma parada... Se fosse o Yaxoba, talvez... É, tipo, é uma parada realmente que é muito lá dos Estados Unidos, mas é muito bom pra ver. Tipo, como essa parada de miscigenação cultural, assim, sei lá. Você amálgama de coisas, assim, tá ligado? Essa bizarrista que acontece quando culturas se colidem e a galera não quer se separar. Quer, tipo, se integrar, saca? Eu acho isso, pô, massa pra caralho. Recomendo muito ver. Quatro e meia nota só por esse porém, mas, dale. Vale muito a pena. Então, esse foi mais um pretzel. Muito obrigado pela sua audiência. Sua pretzel audiência. É isso aí, semana que vem teremos Jennifer Lawrence X-Men. É? A era de mística. A era do reiterismo do rosto, massa. Meu, esse é massa aí, semana que vem eu vou tá reiter pra caralho. Mas tudo bem, tá tudo certo, é isso aí. Mais um filme continente a sua escolha. É, mais um filme aí, surpresinha pra você. Então, até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir.